Música 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 Amém. 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 Amém, amém. 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 Você tem um e-mail que você faz em final de semana. Você conhece um tap-tap? Você conhece um tap-tap. Você conhece um tap-tap? Você conhece um nome e o meu telefone para você enviar em Sikabra. Se você conhece. Você tem um smartphone para você? Um iPhone. Um app store tem um Android e um Playstone, onde você se enviar, você pode comprar, você pode baixar e dar uma promoção para você mesmo. Você pode enviar em Sikabra. Vamos lá, vocês estão aqui na App Store, eu vou colocar aqui para o meu irmão para o meu nome. Kaka, ia para a gente hoje. Fea, você está na minha mão? Se você está na minha mão, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu vou colocar. Eu vou botar o meu corpo na minha casa da sua casa, eu tenho que te fazer. Eu vou botar o meu celular da minha casa, não sei se eu? Para mim, eu vou botar a minha casa. Se inscreva no canal. E neyama mua huta 1000. 1000, reti muke hukam.